Estou a mais de dois metros do Marinho aqui, posso retirar a máscara para poder falar. Está certo. Protegendo o próximo Marinho, e se protegendo. Eu quero saudar aqui a nossa mesa, companheiro Sérgio Nobre, ex-presidente do nosso sindicato, meu companheiro de luta, contemporâneo na militância nessa categoria, presidente da CUT, a Gleisi Hoffmann, essa guerreira, batalhadora, deputada federal, presidente do PT nacional, nosso companheiro Luiz Marinho, também ex-presidente do sindicato, já citado aqui, presidente estadual do PT. Uma grande tarefa esse ano, vocês dois, não é? Não só vocês dois, contem conosco, óbvio, todos nós. Nosso companheiro Moisés Sérgio também, contemporâneo nosso aí na militância, e o nosso companheiro Lula, também ex-presidente desse sindicato, o melhor presidente do Brasil que nós já tivemos, com certeza. Quero cumprimentar a minha direção, representada aqui pelo conselho, representada na figura da executiva, que são dirigentes eleitos pela nossa direção plena, sem os quais nós não chegaríamos ao final do mandato, com histórias boas e de vitórias para contar. E, principalmente, a nossa militância, aquele trabalhador que está na fábrica agora, ou que está em casa, curtindo aí um descanso valoroso, depois de uma semana de trabalho. A nossa militância nas fábricas, aqueles que não têm cargo, que não é cipeiro, não é membro do comitê sindical, mas que se envolve na luta e dedica parte do seu tempo a lutar por outros. Aos sindicatos parceiros, que nós não temos a oportunidade de ter aqui hoje, já explicado pelo Claudionor, mas que apareceram aqui em vídeos, essenciais nas nossas lutas. E, em especial, eu peço licença à minha categoria, fazer um agradecimento especial aos trabalhadores e trabalhadoras na Volkswagen, que vocês viram aqui no vídeo, a quem eu já agradeci pessoalmente, que foi onde eu aprendi. Como a gente diz, aprendi a ser gente. E aqui a minha família, representada pelos meus filhos, minhas noras e, principalmente, minha esposa, Zeira. E nós iniciamos o mandato após um ano de consumação do golpe no governo Dilma pelo Senado Federal. Isso era julho de 2017. Sabíamos desafios a serem enfrentados pelos trabalhadores e trabalhadoras diante de uma pauta comprometida com o golpe em realizar reformas, que atacavam frontalmente os direitos da classe trabalhadora. O que se confirmou em abril de 2017. Nós tomamos posse em julho de 2017. Com a aprovação da reforma trabalhista, durante o nosso processo eleitoral, que me trouxe até essa presidência. Portanto, assumimos o mandato, Lula, com desafio ainda presente hoje, viu, Moisés? Você vai pegar essa bronca, de lutar para revogarmos uma reforma que prometia milhões de empregos, mas só fez aumentar as taxas de desemprego nesse país. Constatamos o aumento de milhões de brasileiros e brasileiras que passaram da condição de miséria e pobreza. Muitas delas, Lula, tiradas no seu governo dessa condição. Uma parada em qualquer farol das cidades brasileiras hoje confirma isso. Hoje a gente tem que andar com saquinho de moeda no carro para dar ali para uma pessoa que está necessitada com cartazinho. Me dê um emprego ou então me dê comida. Na outra ponta, a da elite mais abastada desse país, assistimos o aumento da concentração de renda e, por consequência, a disparada da desigualdade social e econômica. Em um país com um histórico secular de diferenças tão gritantes no acesso à cidadania. Enquanto isso, parte expressiva da nossa mídia e da classe política que gestou o golpe se aventuravam em um projeto pilotado por parte de um judiciário baseado em Curitiba na criminalização do PT e seu principal expoente, o nosso companheiro Lula. Essa era a cereja do bolo na concretização do golpe. Eles foram temporariamente vitoriosos ao retirar nosso principal representante do pleito eleitoral de 2018, mas não perceberam ali que estavam chocando o ovo da serpente. Alertamos esse sindicato e a nossa direção, mesmo enfrentando, muitas vezes, o peão contrário às nossas posições. Mas somos éticos, somos corajosos e temos posicionamento que sempre vamos colocar. Alertamos lá em 2018 para o perigo da eleição de um candidato que tinha no preconceito, na intolerância, nos desrespeito às divergências e diferenças, alicerçado no ódio e na mentira, seus principais argumentos para assumir a condição do nosso país. De lá para cá, nossa luta tem sido da resistência em favor da democracia, das liberdades, da livre escolha e da cidadania plena. Esta, sem dúvida, a principal marca desse mandato. Com muita luta e resistência, acolhemos nosso companheiro Lula, vítima de uma sentença parcial, injusta e indigna. Literalmente, inclusive eu, choramos diante de uma prisão ordenada por um magistrado com características fascistas. Comemoramos sua libertação aqui mesmo, no local de onde você saiu, Lula. Saiu nos braços do povo. Para nesses mesmos braços ser recebido calorosamente novamente. Denunciamos também, ao longo do nosso mandato, a falta de uma política industrial que fortalecesse a produção nacional e nos preparassem para uma mudança que está em curso na indústria mundial. A indústria 4.0, a alteração nas mudanças da motorização dos veículos, principal indústria aqui da nossa região, são exemplos emblemáticos. O futuro do emprego qualificado depende de políticas de Estados, antenadas com o curso das mudanças que ocorrem no mundo, na economia, na produção industrial e nas novas relações de trabalho. Mas esse é um desafio para você, viu, Moisés? O encerramento das atividades da Ford no Brasil é seu exemplo mais clássico e confirma que o capital não tem pátria, muito menos empatia. Milhares de trabalhadores, desempregados, e não foi só no ABC, depois se confirmou com o fechamento das outras unidades no interior de São Paulo, na Bahia, deixando não só trabalhadores diretos, mas toda uma região e toda uma cidade amíngua. Mas gritamos para ouvir dos moucos quando pedimos uma política industrial. Enfrentamos também o inimigo invisível, coronavírus. Esse devastou países, Estados, economias, mas principalmente vidas e famílias. Lutamos aqui para garantir empregos, salários e, principalmente, proteger a vida dos trabalhadores. Fomos solidários, através de nossas campanhas de arrecadação, para as famílias mais desprotegidas e os vitimados nessa pandemia. Não pudemos contar com a responsabilidade de um governo que mostrou a que veio, no desprezo pela vida, de mais de 625 mil brasileiros e brasileiras vitimados por essa doença. Enfim, tenho certeza, Moisés, que deixa a presidência em muitas boas mãos. O companheiro Moisés tem histórico de luta e comprometimento que essa categoria merece. Já aprovou isso. Tenho certeza que poderá contar comigo quando necessário, quando chamado. Não vou ficar aqui fazendo sombra, não vou ficar batendo na porta. Se chamar, estarei aqui presente. Se desejo sorte, vai precisar, pois capacidade, você já demonstrou que tem. E a sua direção terá o apoio tão necessário e caro como deram no mandato que eu encerro hoje. Eu encerro o mandato com muito agradecer à minha direção, aos sindicatos parceiros, principalmente regionais, porque a questão da regionalidade e a desindustrialização no ABC, ela é um assunto gritante que merece a nossa atenção. A recriação dos instrumentos de regionalidade defendido por esse sindicato e abandonado por boa parte dos então prefeitos Marinho, que não tem esta concepção, que não tem esta visão de que o ABC se resolve regionalmente. Os trabalhadores do sindicato, trabalhadores e trabalhadoras, a central sindical, a CUT, que muito nos apoiou, mas em especial a minha família, meu pai, que muito me ensinou, que deve estar me vendo agora todo orgulhoso, guarda todas as tribunas que sai minha foto, deve ter um arquivo enorme lá. Meus irmãos e irmãs, meus três filhos, minhas três notas, as agregadas, a minha mãe, que está lá em cima olhando por mim e que me apoiou nas horas mais difíceis, eu tenho certeza disso. Mas em especial, a minha esposa Zeira. companheira de todas as horas, mas principalmente nas mais difíceis. E aí é que a gente vê o quanto a companheira é forte, quanto é companheira. Nos momentos em que tive dúvidas, me ajudou a resolvê-las. Nos momentos em que caí, me levantou. Nas horas em que errei, me corrigiu. Como militante que é, me apoiou e me provocou. Como economista, me ensinou. Como mulher, me amparou todas as horas que precisou. O sucesso do meu mandato também é teu. Muita gratidão por isso. Enfim. Aqui, Lula, você viu que nos vídeos a maioria do povo aqui já está me arrumando trampo. A gente pensa que a gente vai deixar o mandato, vai sossegar, um vai para piabetar, o outro vai para a praia, o outro quer ficar em casa, eu queria ficar viajando, a cada três meses aparecer aqui, mas o povo vai me arrumando tarefas. Mas eu tenho certeza, e eu sempre digo para essa direção, e eu digo para os meus filhos, a minha vida, ela não pode ser uma passagem simples nessa terra. Ela tem que ser algo produtivo. Ela tem que ser algo que signifique algo. alguma coisa importante. A vida é um dom que Deus nos dá. A vida é uma dádiva. E ela não pode ser utilizada somente para passar, como a gente costuma dizer, para vegetar nesse mundo. Você tem que produzir coisas. Você tem que deixar um legado. Seja ele para a sua família, para o núcleo da sua família, seja ele na comunidade que você vive, seja ele na sua família expandida, seja ele no movimento social, no movimento moradia, no movimento por saúde, qualquer coisa que você queira se dedicar, seja, no nosso caso, no movimento sindical, ainda bem expandido, além das pautas sindicais, mas por cidadania. A minha vida, ela sempre foi pautada. depois que eu aprendi aqui nesta categoria que o meu direito depende da disposição do outro lutar pelo meu direito, é que a partir daí eu tinha por obrigação ser alguém que tivesse esse comprometimento, que fizesse que a minha vida fosse algo produtivo. E ela está sendo com a ajuda, com a colaboração, com a solidariedade de todos os amigos e amigas que eu fiz nessa passagem, durante esses mais de 30 anos de militância, mas durante esses pouco mais de quase 15 anos que eu estou aqui na executiva do sindicato, uma tarefa que me deu muita honra, uma tarefa que eu tenho muito orgulho. E orgulho, viu, Lula, de, por acaso, ser o décimo terceiro presidente desse sindicato, número que me orgulha muito, de a gente poder fazer algo que possa construir para além das minhas expectativas pessoais, mas que alguém, em algum lugar do mundo, hoje está dizendo eu estou aqui e estou bem porque o Vagnão fez alguma coisa para que eu pudesse estar aqui. Essa é a satisfação do nosso trabalho. A todos vocês que me ajudaram nessa caminhada, minha gratidão, meu muito obrigado a cada um de vocês, principalmente aqueles anônimos que nos mandam vídeo e que mandam um agradecimento que a gente encontra no supermercado, sem a gente saber o nome, a gente diz valeu, companheiro, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado a vocês, valeu. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.